Tiago. Tô transição. É ele mesmo, né? Cheguei. A sua rainha do Nilo. Desculpa, desculpa. Eu não tô entendendo. Quem é você? Desculpa. Ferdinando, Beyoncé Ramírez, Montenegro Timber, de Albuquerque Pantec de la Tuscone de Bolda. Tudo bem? Tudo bem. Mas acho que você tá me confundindo. Não tô, não. Eu não reconheço de longe a sua cara e coragem. Você não mente pra mim não, tá? Olha só, não vem não. Eu não sou o Marcelo Cerrado. Eu nunca fiz TV, inclusive eu tô desempregado no momento, entendeu? Tô precisando de um bico aí, de alguma coisa. Eu te contrato. Vem trabalhar comigo, seu louco. Bora trabalhar junto. Fazer o quê? Eu te implaco. Ih, a gente faz várias coisas. Alô, 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 Alô. Alô, 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 Alô. Alô, 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 Alô. Mas vem cá, mas o que você quer? Fala pra mim, vai. Eu quero que você faça um vídeo. Tá. Grave aqui na minha câmera um vídeo indicando DJ Aloka pra todos os seus amigos bombados e famosos. Tá, vamos lá. Não, pera, pera, pera. Eu vou dar uma ação pra você. Vamos lá. Você vai enganar seus seguidores? Eu sou... Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou um sósia. Sósia. Somente um sósia. Não sou esse aí que ele tá falando. Eu sou um sósia. É, sim. Ele tá de graça. Os famosos estão de graça. Ele tá de graça. Senta aqui com a Titinha. Senta aqui com a Titinha. Aqui tá bom. Desabafa um pouco comigo. Conversa, Marcelo. Eu tava falando com a Dona Jo, né? Finge que eu sou a Dona Jo. Tá, posso? Vou fingir, então. Tá. Então, eu tava falando um pouco da minha vida, assim, entendeu? Dessa minha ansiedade de... Sai, sai de mim. Calma, calma. Calma, calma. Vem aí, Virginando. Vem aí, Virginando. O que você tá fazendo aqui no meu consultório? Que consultório, louca? Pirou. Isso aqui é o quarto de Terezinha. Vocês tão muito doidos aqui nesse programa, gente. É. É eu, hein? Olha, eu vou falar pra vocês. Isso é um desrespeito gigante. Vocês mentiram até que o teto tava caindo. Sai daqui do meu consultório. Perdão, perdão. Vamos lá, Dona Jo. Não tem outro jeito, Dona Jo. Não tem outro jeito. Perdão. Dramática? Dramática. É. Ela vai ganhar um M, essa garota. Vai, é Shakespeare. É Shakespeare. Gente, pra fora do meu consultório. Amor, você tá gritando. Você tá fora do tom. Deixa eu aqui conversar com o meu melhor amigo aqui, uma BFF aqui, pelo amor de Deus. Dá licença, Ju. Gente, tira ela aqui, Juliana, por favor. Eu que tenho que sair, né? Então eu me retiro. Ninguém tira, gata. Eu me retiro. Dramática. Com licença. Vem cá. Chega! Já deu minha hora. Infelizmente eu vou embora, porque eu não aguento mais ser chamado de Marcelo Serrado, porque eu sou um Marcelo Salgado. Calma, Marcelo Serrado. Aí, me chamou. Você me chamou? Não, não. Eu falei Salgado. Você falou Salgado? Não. Você falou Salgado? Salgado. Pelo amor de Deus.